As bancadas do PT e do PMDB decidiram hoje dar apoio integral ao pacote de ajuste fiscal do governo. As medidas provisórias 664 e 665 devem ser votadas ainda hoje na Câmara. A CUT, a central única dos trabalhadores, se manifestou de maneira enfática contra as medidas do ajuste fiscal. Para Wagner Freitas, presidente da CUT, o governo não pode ajustar contas em cima dos direitos dos trabalhadores. Wagner Freitas considera que o governo deveria taxar grandes fortunas, combater a especulação imobiliária e melhorar os mecanismos de combate à sonegação. O plenário, neste momento, discute a medida 665. Entendo o que muda. O pacote de ajuste fiscal foi elaborado pelo ministro da Fazenda, Joaquim Levy. As medidas provisórias 664 e 665 determinam novas regras para acesso a benefícios previdenciários. Quem trabalhava pelo menos um mês durante o ano e recebia até dois salários mínimos, tinha direito a um salário mínimo como abono. Agora, o trabalhador precisa estar empregado há seis meses sem interrupção e o pagamento passa a ser proporcional ao tempo trabalhado. O seguro-desemprego também muda. Só poderá ser solicitado pela primeira vez após 12 meses de trabalho, pela segunda vez a partir de nove meses e pela terceira vez com seis meses de trabalho. O auxílio-doença, que era limitado ao teto do INSS, passa a ter como teto a média das últimas 12 contribuições. E as empresas que arcavam com o custo de 15 dias de salário antes do INSS passam a pagar os 30 dias antes do INSS. O requerimento de pensão por morte, que não colocava exigências ao dependente, agora pede tempo mínimo de dois anos de casamento ou união estável e dois anos de contribuição para acesso ao benefício. Obrigado. Obrigado.